Opa, e aí pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez com o Crusader Kings 2 É, uma jogatina aqui, no último vídeo a gente viu que as facções estão se fechando contra a gente, olha pra aqui Olha pra aqui, essa mulher é o cão, velho Eu fiz uma... uma intriga aqui, uma rede de intriga pra poder matar ela, mas eu não consigo partidário Sabe por que eu não consigo partidário, gente? Vou até fechar essa aqui, ó Não consigo partidário porque o nosso prestígio é pouco, pouquíssimo, tá? Eles querem matar essa mulher aqui, viu Ninguém quer fazer uma reclamação contra a gente, então tá legal por enquanto A gente pode acabar com o que você comprou aqui, quem é esse cara aqui? Condado de Brecht, mas o cara, o dono de Brecht não gosta da gente Gosta um pouquinho Seu filho tá em perigo, velho, seu filho tá em perigo, é um cara que é confiado, eu posso... Eu posso, né, velho? Mas toda vez que a gente se mete com esses caras, a gente acaba se acabando, velho Nossa mulher tá grávida, opa, um pouquinho de prestígio Nossa mulher tá grávida, 16 anos, 17 anos, agora grávida Eu mandei aqui o nosso... 27 de ouro, ok Vou dar uma pausa aqui O cozinheiro preparou uma magnífica comida, a gente pode comer tudo ou pode falar que tá satisfeito? Posso ser moderado ou posso ser glutom? Como é que eu sou aqui? É, eu sou um cara que... Vamos lá Vamos pegar o rasgo de moderado aqui Nada de gordinho, ficar com a barriguda Até porque naquele tempo era legal, né? Mas agora não, o tempo sou outro Fitness, fitness, fitness Ok, vamos mandar o nosso... Fazer reclamações aqui em Modena, que é mais rápido A gente tá fechando logo esse... Nossa, eu tô chegando a 1k e tem que gastar dinheiro Ok, chamado que nosso conselheiro caiu fora É... 15 aqui no conselho O bispo, ele é um cara amável Ele não é muito bom voltado pra isso não, gente É um cara que é confiável, mas é ambicioso Esse é o problema, é frágil, tem um coração É um negociador, né? Esse cara aqui é bom, viu? Pra esse tipo de estratégia, mas aqui Vai com a skill 12 Vai ser você mesmo Vai lá Vai fazer uma reclamação aqui E agora eu posso pegar aqui agora pra dar mais uma moral pra ele e pra gente também Ameaças Vamos decidir pra acabar o complô Ela gosta de a gente? Ela pode ficar com a raiva da gente A Dúltera Ela é a Dúltera, tá? Ela quer matar um cara Se a gente quer matar ela, 61, agora eu quero matar ela Ela não é bem aceita não, viu? Vamos lá Pedir pra acabar esse complô aí E se ele vai ficar feliz com a gente, vai tentar trabalhar Ok, complô acabado Facções perigosas Essa mulher é o diabo Ela quer porque quer Tomar minha facção Ou tomar os meus Direitos de governar Ok, a gente construiu um torrone lá E isso a gente tem agora, sabe o quanto? Olha aqui Aumentamos o tamanho da level e o tamanho da guardição A gente pode botar torrone level 2 também aqui Ou pode fazer um treinamento, né? Campo de treinamento Interessante Treviso tá como? Treviso tá um lixinho, né? Tem arqueiro? Não tem arqueiro ainda Porque a gente não fez o treinamento, né? É isso Por exemplo, aqui em Mantua tem arqueiro? Tem Porque eles tem campo de treinamento A gente é Vai sofrer Vai Vamos lá fazer um campo de arqueiro aí Uma filha chamada Unila Vamos chamar ela de Com H Erta Vamos lá Erta Vamos chamar Erta aqui agora É filha Eu preciso de um filho Cancelar a missão Ok Preciso de um filho, filho O filho seria Excelente pra gente, né? Nossa, a gente Deveria já ter tomado isso aqui Mas explodiu a guerra, velho A gente Não teve condições de trabalhar isso aqui Essa greve tá A intenção é aqui, ó Parma Morda da Parma Depois Gênova E aí subir Vou vir por aqui Tomar todo esse Esse norte aqui da Itália Precisa ser lombardo Uma coisa que eu vi interessante aqui, ó Deixa eu ver aqui Não sei se na tecnologia tem Organização militar Que é interessantíssima Nossa mulher tá grávida de novo Ele tá caindo para dentro de nossa mulher, viu? Campo de treinamento aqui, ó É quartel de infanteria germana, tá? Aqui, ó Construi um quartel de infanteria germana 1 Dá pra gente infanteria pesada E dá pra gente ataque de infanteria pesada É... Assentamento construído nada Necessita de Muros do Castelo 2 Ó, tem uma mulher aqui que tá me dando morro Quantos anos ela tem? 39 anos, velho Não, não vou não Não vou não Porque eu tô sofrendo com o plô Pra ser morto Vamos perder prestígio Não vou não, velho Então o que acontece, gente? Como eu tava falando pra vocês Ah... Aqui, ó Deixa eu ver Necessita de Muros do Castelo 2, tá? Muros do Castelo aqui Eu preciso de... Pra Muros do Castelo Eu preciso de... Ah... Melhorar o Torrones no mínimo 2 E o que acontece aqui, ó As informações... As formações de infantaria pesada De Franco E Lombardos Há sido profundamente influenciada Por organizações e táticas Do exército romano Os Franco de Lombardos Os franceses E essa parte norte da Itália, tá, gente? Aqui É onde os guerreiros de elite Treinam e praticam Para ponto De batalha Em serviço feudal Então, mais ou menos, por aí, gente Ótimo Gostei Campo de treinamento Faz o quê? Do Castelo Pode praticar Preparar-se Pra guerra Ok, ok Vamos lá Ok Dezembro Ok Olha o cara me chamando pra retorno de novo Que é porque quer me matar, né? Você Diz que gosta de mim Mas Sinceramente não acredito que você não Vai embora Dá um pausa aqui Quem é que tá precisando fazer algum tipo de coisa? É o nosso capelão Nosso capelão Vamos melhorar nossas relações aqui dentro, gente Vamos lá Vamos trabalhar primeiro internamente, tá? Pode botar umas torronhas aqui, né? Campo de treinamento Ó, Anselmo O filhão nasceu O filhão nasceu E a gente já vai poder fazer isso aqui, ó Vamos designar nosso filho Anselmo Cadê ele? Nosso filho já nasce e não gosta da gente? Isso é essa, rapaz Todo mundo aqui é praticamente da nossa Da mesma Ganhamos 41 de ouro E aqui o que acontece? Ideias do Marechal Vamos adotar Menos 8 de ouro Vem aqui e vai pra Treviso Vem aqui Vem aqui e vai pra Treviso Isso Deixa eu ver aqui agora Leis, né? Vamos designar nosso filho O nome do nosso filho é Anselmo Menos 5 Designar aqui A dele é Anselmo Pronto Vou esperar agora Todo mundo me parece ser da mesma casa Vamos observar Isso daqui não Então se a gente O conselho Se a gente Fazer uma plot Quem aceita Só uma pessoa Duas pessoas que aceitam É pra matar ele, né? Mas O restante não Mas aceitam com dinheiro Então No momento Não As ameaças Esses caras aqui Precisam A gente precisa Dar um jeito Nesses caras Logo aqui Logo Aquela mulher Ela caiu fora, né? De manto Cadê ela? Sua esposa Não dá pra ver não Soltou o jogo Vamos lá Quanto mais prestigio A gente vai ganhando A gente vai Mas vai ficando aqui O tamanho da nossa Posse de terras E aqui Você tem que trabalhar, meu filho Vamos lá Trabalha aí Doze Não tem alguém melhor não Quinze É só aquele cara Outro que é doze Nossa Esse aqui tá Baixíssimo E fraquíssimo, né? Hora da gente fazer o seguinte A gente verificar Se existe alguém Esse aqui é um cara bom Mas ele quer vir pra nossa costa Mas o melhor Não ajuda a gente em nada Parma Vamos lá Se a gente chega em solicitantes Ninguém quer ir pra Parma Depois das guerras Todo mundo Acha que vai reivindicar Essa mulher aqui, ó Ela é muito boa Na parte de administrativa Cara fraquinho Vamos lá Vamos lá 19 de homossexual E daí? E é confiável 19 de habilidade Pra diplomacia 53 anos Acho que vai dar um caldo Esse daqui é E ele ainda de quebra Ainda tem a reclamação lá Tem filho Tem dois filhos Gostam de mim Vamos lá trazer O nome dele é Teodoric Vamos procurar mais Vamos procurar mais Benevento Benevento Ninguém quer vir Essa parte aqui É da parte do Deixa eu ver Aqui agora Esse aqui É complicado um pouco 22 também 53 É um gênio Então aqui vai É esse daqui Tem o Turing Que vai ficar um pouquinho Mas esse Eckbert É um gênio Então é um cara Muito bom pra construir Fazer essas estratégias Pra gente Tá, gente? Gente, três vezes Eu falei Provenza Eu tenho Eu tenho uma admiração Por essa Por esse lote De terra aqui Não sei, velho Algo me chama a atenção Pra esse pedaço De terra aqui Ok A gente vai chamar Dois conselheiros Beleza Vamos ver Vamos aceitar Esperar um pouquinho Aceitar Agora modificar Não gosta da gente Então vamos Colocar ele aqui Vamos dar pra ele Aqui Sabe o que? Alguns Ouros Vamos mandar um regalo Pra ele de 15 E vamos pedir Pra quem faça Reclamações aqui Morda Pronto Pronto Olha pra aí É brincadeira Isso é brincadeira Gente Olha pra isso Brincadeira Em uns segundos Praticamente Um segundo Ok Vamos esperar Um pouquinho Até quando ele pode Ficar lá Setembro Vamos esperar Até esse tempo De mudar aqui Pra pá Pra tentar fazer Isso aí É rapaz O nosso rei Parece que entrou Em brigas Nossa Toda vez que a gente Reclama uma coisa A gente não consegue Porque se eu levantar A tropa aqui agora Gente Eu vou ser esbagaçado Ok Um dízimo aqui Foi recolhido Vamos mandar Ele sabe pra onde Aquileia Vai lá Pra Aquileia Eu colhi um dízimo Legal de dinheiro Dízimo de dinheiro É Tem que acabar Com essas guerras Porque isso aí Eu não posso Fazer nada Não posso nem Puxar as minhas guerras Eu com 22 anos Posso puxar 2.2 5K Acabou a guerra Não Alguém morreu aí Um catarro aí Deixa eu ver aqui Cremona Agora A cultura Agora Lombarda É Então 5K aqui 4K É bom que ele Traga Esse jogo De terminar Essa guerra Logo Porque se eu Puxar aqui Minha tropa Esses caras Aqui vão Me engolir Então É É Uma estratégia Legal Deixa eu ver aqui Aconteceu um escândalo Tá Minha irmã Eu vou procurar Um casamento Para ela Logo 17 anos Tá boa Já para parir Ela gosta da gente Não Não gosta da gente Não gosta da gente Ela acha que a gente É uma vaca Ok Usar o nosso benefício Runila É Rapaz Tá Eu vou deixar Eu vou perdoar E vou falar Um casamento Para ela Logo Benevento Um ano Oito anos Dezoito anos O cara lá Da Reino da França Média Eu sei que Algumas Vezes Vocês podem Estar falando Você não sabe Casar Realmente Eu não sei Casar Tem muita Coisa Que eu não Entendo Desse jogo Ainda Estou fazendo Praticamente Aleatoriamente Mas eu acho Que Um casamento Com esse Cara aqui Que tem Alto Borgônia É o cara Que vai Né Matrilineal Ele não quer Cadê Nossa irmã Ela aqui Matrilineal Ela não quer Mas a gente pode Ter um casamento Que futuros Filhos Tá Posso ser Que herdem França média É Trinta e seis anos Esse cara Só está Daguirrido Um bastardo Vamos lá Futuramente Um dos nossos Filhos Sobrinhos Netos Pode Pode sim Herdar É Um condado Desse Um jogo De terras Bem legal E assim É um jogo Né Essa guerra Aqui tem Que acabar Não é possível Toda vez Que eu vou Fazer uma guerra Eles estão Em guerra Guerra grande Que eu não Não posso Meu senhor Ok Pausa Aqui agora Vamos trabalhar Aqui agora Reclamar Fazer um clean Aqui na parte De Parma Que eu fiz Três vezes Já sei que Três vezes A gente não conseguiu Ganhar Nega Esse cara Está insistindo Insistindo Que eu vou Olha aí Filha da puta Trinta e seis Não posso Nem ter Posso ter Insistindo Para que eu Acompanhe ele Não sinto Negativo Não vou Acompanhar Ninguém Não Olha aqui 4k Isso aqui Vai Avanço Tecnológico Deixa eu ver Aqui Muro do castelo Eu posso Umetar Muros da igreja Valor comercial Aqui aumenta As construções Do tempo Né E o custo Cai Tem muita Coisa aqui Para ver Fataria E fataria Pesada Vou agora Trabalhar Com fataria Pesada Aqui na parte Militar Ou até Organização Organização Vou ganhar O que Gente A moral Aumenta Dos exércitos Sempre O limite Do abastecimento Isso Mais 150 De sequitos Eu posso Fazer isso Aqui Aqui custa Quanto 234 De 234 Equipamento De assédio A velocidade Do meu assédio Vou aumentar Minha cavalaria Ligeira aumenta A defesa aumenta Cavalaria pesada Também aumenta Isso aqui É quanto 234 Também Nossa É muito caro Isso aqui Eu vou Trabalhar Com Eu vou Trabalhar Com Organização Militar Apesar Que a gente Está em guerra Mas a gente Provavelmente Vai ter Tendo Organização Militar É legal Isso aqui É legal Organização Militar Infraestrutura Muro do castelo Eu vou ver aqui O que realmente Estava pensando Naquela hora Que eu esqueci Eu preciso Para fazer O quartel general De infantaria Germano Eu preciso Liberar o que? Muro do castelo 2 Muro do castelo 2 Eu preciso de que? Torrones melhorados Level 2 No mínimo Preciso aqui É aqui Que eu preciso Torrones melhorados Então vamos Vamos fazer aqui Torrones melhorados E aqui Na parte de Aqui a gente Vai trabalhar O que? Infraestrutura Chover Estábulos Ok Esse aqui Aqui é para a igreja Vila igreja Essas coisas aqui Universidade Vamos lá Vê se a gente Pode fazer Isso aqui Clicar aqui Vou tentar Soltar aqui O jogo Deixa eu ler Dentro aqui Vamos lá Vê o que vai acontecer Agora 5 de 4 E essa guerra Toda vez Que a gente Queira fazer Não é possível Não é possível A gente tem aqui Está com 23 anos Tem uma reclamação Forte Irmã Aqui Minha filha É Tem com os anos Vamos lá Passar a mão Sobre o gatito O foco dela Vai ser também A parte de intriga E não veio Lá A parte de etiqueta Vamos colocar o casamento Para ela Matrilineal 4 anos O cara tem 20 Né Esse aqui é legal E eles são da dinastia Carlin Carlin Esse aqui É dessa dinastia Dos dois Então vamos pegar o cara Da dinastia Carlin Isso Isso Opa Vamos aqui O nosso filho Eu vou esperar Né Só está aqui o jogo Esse cara aqui Tem que morrer 36 Eu não consigo Colocar ninguém Só pagando A gente está muito Fraquinho De prestígio Muito fraquinho De prestígio Para fazer esse tipo De De Tramamóia Ó Crém Aqui está Lutando Contra a independência Deles Esse aqui está dando um pouco De problema Para a gente Aqui O nosso capelão Já saiu Caiu fora Nosso capelão Vou pedir para que ele É É um cara que é confiado Aqui Ele não gosta Muito da gente Tá É um vassado poderoso Mas é um cara que Está com a gente Esse rasgo Aqui Nossa Esse rasgo Aqui é problemático Para a gente Um cara ambicioso É fogo 20 20 Aqui também Um cara que é Fanático Religioso Humilde É Meio para nós Isso aqui Generoso Amável Moderado Acho que esse cara Que se encaixaria bem Do nosso ponto de vista Né Um cara que pode Ter Pode melhorar Para a gente Então vamos melhorar Aqui dentro do nosso reino Tá Isso vai Dentro do nosso castelo Em conversações Com a galera Que não gosta Muito da gente Vamos ver aqui A parte de revolta É Aqui Essa parte de revolta Que está tenso Essa guerra Não acaba nunca Calma Cadê Ah 3 mil Está aqui Não posso Não posso puxar Ele foi Ele foi para A clandestinidade Vamos lá Vamos lá Toda vez que a gente Quer uma guerra Esses caras Ficam Nossa Se eu puxar aqui Meus homens A gente vai Se acabar Onde é que estão Estão aqui Em briga Estão aqui Nessa parte Fique brigando Com esse carinha Aqui Ele está Ele está brigando Com o pessoal Da dinastia Carlin Isso aí vai dar Um Pé de pica Para ele Ok Lambadinha De ser um sucesso Isso aí Faça Essas conversações Aí dentro Traga para a gente O pessoal Para junto Da gente 3K Estão parados Fazendo assédio Aqui Nosso torrone Acabou Está vendo Torrone Acabou Vamos ver Esse aqui Agora A gente Agora Precisa Muro do castelo 2 Vamos lá Muro do castelo 2 Para tentar Fazer aquela Infantaria Legal Deixa eu ver Se eu posso Fazer algum Siquito Só de Infantaria Pesada Arqueiro Infantaria Pesada Infantaria Ligeira Arqueiro Cavalaria Pesada E ligeira Só cavalaria Aqui Isso aqui É 200 Infantaria Pesada E arqueiros Posso fazer Porque a gente Vai De cavalaria A gente tem Muito pouco Eu não sei Como é Que vai ser Ou como é Que é Rapaz Eu não posso Ainda No momento Fazer Essa Trama Mó Essa jogada Aqui Para a gente Porque Eu ainda Vou te dar Não tenho vergonha De dizer Algumas coisas Eu sei no jogo Outras não Há descoberto Ateio Capelão Que ele está Cobrando dinheiro Por vários Favores Religiosos Mentir dinheiro No próprio Bolso É mesmo E como é Que eu sou Eu sou cruel Eu sou cruel Da onde É você Meu filho De pádua Eu sou cruel E você gosta De mim Ele até Que gosta De mim Isso aqui Pode ser mentira Né velho Porque o cara Não tem Trade nenhum Para Né Quem descobriu Porque aqui Eu não tenho Nenhum Todo o templo Vai ficar Contra Mim Quem saiu O nosso Capelão 21 Vou botar Esses caras Perto de mim Tá gente O cara Quer porque Quer que eu vá Rapaz O cara Esse cara Aqui Tá Tá querendo Porque tá querendo Me matar Pode Me chamando Para sair É viado Só pode ser Viado Me chamando Para sair Procurar Uma senhora Ou alguém Que possa Sair com você Rapaz Eu não Infelizmente Não sou Ou felizmente Não sou Homossexual Sou heterossexual Bem resolvido Ok Quem foi que saiu O mestre dos espiões Saiu Alguma coisa Aconteceu Vou aqui Fazer as Estrategemas Aqui A rede De espiões A teia De espiões Cadê? Tá terminando Já Já Ou a gente Pode puxar Quantos K 2,3 Deixa eu ver Aqui agora Eu não vou induzir a criança Ele vai ter que aprender Ele vai ter que aprender Por ele só Esse cara Que aparece Nesses eventos Ele pode ter Uma forte Influência Para mim Ou para meus Filhos Em um futuro Bem presente Tudo bem presente É tenso Ok gente Vocês viram Que a gente está Realmente reclamando As terras Está querendo Fazer uma guerra Aqui em Morda Em Parma Mas os caras Não param De Não param De 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 Fazer guerra E são guerras Grandes É 3K Eu não vou puxar Isso para Fazer guerra Contra esses caras Não Não vou fazer Para ajudar o rei Não vou Eu posso até pensar E fazer Vamos ver o que vai acontecer Mas eu espero que vocês tenham gostado Um abraço para vocês Muito obrigado Pela paciência Que vocês tenham visto Nossos vídeos Canal Novo Crescendo Querendo a amizade De todos Espero que vocês tenham gostado Fica com Deus Até a próxima Fui